Você vai conhecer agora a Raspadinha Gigante, que vem conquistando os moradores e também turistas de São Paulo. Imagina unir a refrescância da Raspadinha com a textura cremosa do sorvete. O resultado é uma sobremesa que chegou no Brasil há apenas um ano. Ela foi trazida por esses descendentes de taiwaneses. A Raspadinha é de neve, ele já é oferecido lá na Ásia há 20 anos atrás. Eles uniram a tradição do país de origem com um sabor mais brasileiro. Acrescentaram chocolates, granulados e coberturas para agradar o paladar dos clientes do país tropical. Tem alguns sabores que a gente mantém na fórmula tradicional dela, mas alguns outros, como por exemplo o de morango, o de chocolate, eles são mais adaptados ao paladar brasileiro. Tem também acompanhamentos comuns na Ásia, como gelatina de ervas e pudim. O visual é de uma raspadinha gigante e a sobremesa fica bonita no prato. Mas como será que é o sabor? Essa é a famosa raspadinha de neve, que eu vou provar agora, pegar um pedacinho aqui. É diferente porque não parece nem uma raspadinha tradicional, nem sorvete, gente. Também não tem nada a ver com sorvete. Só que tem sorvete aqui dentro e também tem raspadinha. Não é tão doce quanto sorvete, então agrada paladares diferentes, que não gostam, sabe? Daquela sobremesa muito doce. E ao mesmo tempo é uma delícia. É bem diferente de tudo que eu já provei, de todo tipo de sobremesa que eu já experimentei. Essas clientes vêm toda semana degustar a raspadinha. Elas também acham um sabor diferente das sobremesas brasileiras. Não parece um sorvete porque ela é mais solta quando você coloca na boca. Ele não derrete muito assim, rapidinho. É bom pra comer. Como não é tão doce nem tão gordurosa, a boa notícia é que a raspadinha de neve é menos calórica que o sorvete. Mas, por enquanto, a sobremesa asiática adaptada ao Brasil ainda é uma novidade inusitada. Você provaria?